Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje guris era pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no meu canal galera Dessa vez pra falar um pouco sobre o prestígio galera, se vale a pena você dar prestígio O que que você ganha, o que que você perde, o que que muda Então vamos embora cara, só lembrando velho, se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Por favor clica aí embaixo no botão inscrever-se, você vai estar ajudando demais no crescimento do canal E também ficará por diante de todo o conteúdo que rola de Black Ops 3 aqui no meu canal Tanto gameplays, dicas de classe, tutorial de camuflagem, entre outras coisitas que eu estou trazendo para vocês, beleza? Bom galera, vou começar mostrando como é que dá o prestígio, já dei o prestígio ali pra falar a verdade É muito simples, basta você apertar o botão option aqui no Playstation 4 Você vem aqui em quartel, você aperta X E aqui ó, vai ter o modo de prestígio, no caso eu já dei prestígio aqui, beleza? Ainda não escolhi o que que eu vou liberar com prestígio, tem três opções aqui A primeira que vocês podem ver é pra desbloquear um item permanentemente Aqui é pra, por exemplo, se você gasta em alguma coisa que você não vai usar Por exemplo, ah, eu comprei a Razorback e não quero mais usar ela Então você escolhe esse daqui e todos os tokens que você gastou você vai recuperar Por exemplo, se você liberar granadas que você nunca vai jogar e quiser recuperar Você basta escolher esse daqui, beleza? E também tem aqui o começar do zero, que é nada mais do que você resetar a sua conta Começar do level 1, como se você nunca tivesse jogado o jogo O que eu mais acho melhor, né cara? É claro, é liberar um item pra sempre aqui, não Um item permanente Tem alguma lista de coisas que a gente pode mudar? Vou abordar um pouquinho aqui, cada uma Na minha opinião, se vale ou não a pena Galera, especialista, cara Na minha opinião, eu acho que não vale a pena você tá liberando um especialista A não ser que você gosta muito de jogar com especialista E esses que são o level mais alto, cara Aqui ó, 40, 46 Esses que são o level 30, 28, 22 São levels rápidos de você conseguir, cara Então eu acho que não tá valendo a pena você liberar os especialistas A não ser que você goste de jogar com um desses que é mais do final mesmo Armas Armas sim, galera Armas eu acho que vale a pena você estar liberando E também, como eu falei Armas que sejam mais levels 40 Esses levels mais altos Que acaba você dando prestígio Você acaba jogando muito pouco com ela Por exemplo, a Resorback, 46 M8 a 7, que libera só no level 55 A Shiva também, 43 Armas eu acho que vale a pena Eu não vou dar sugestão de qual você liberar Porque isso aqui vai de gosto Então se você gosta de jogar com tal arma Você escolhe aí a que você mais gosta E libera permanente Beleza? Letal e tático não vale a pena Quem não sabe isso aqui é granadas, tá? Granada letal, granada tática Vantagens Vantagens também eu acho que vale a pena Aqui na vantagem 1 tem um Que eu acho que vale a pena Que eu não uso Mas muitos de vocês devem usar Que é o Fantasma Que o que faz o Fantasma? Ele faz com que você fique imune a Wavies Eu não costumo usar Mas se você gosta Você pode liberar Libera no level 38 Aqui sim no segundo Tem um que vale muito a pena Você tá liberando Que é o Oportunista Cara, mas isso aqui varia bastante também Se você é como eu E gosta bastante De jogar com a Cayenne Eu não acho que vale a pena Você tá liberando o Oportunista Por quê? Porque quase todo mundo Joga de Cayenne E Cayenne você acha no chão direto E você acaba pegando munições Outra coisa também Se você é um cara Que tá começando a jogar o COD agora Não tem muita experiência Não consegue matar muito Sem morrer Também não vale a pena Porque você vai estar morrendo Então não vai ter necessidade De você estar pegando munições do chão Eu comecei a jogar muito bem agora O Oportunista Cairia muito bem na minha arma Mas eu ainda não Na minha classe Mas eu ainda não sei O que eu vou estar liberando Se é de vantagem 3 Não tem nenhum Que me chame a atenção Assim Pra se estar liberando Coringas Coringas também eu acho Que não vale a pena Você pode ver aqui O Coringa que libera Com o level mais alto Ou o level 34 Level 34 é easy De você conseguir pegar Série de pontuação Série de pontuações Eu acho que vale a pena também Depende De qual você gosta Mais aqui Qual você gosta de usar Como eu falei também Cara Se você não joga muito bem Vai acabar Que não vale muito a pena Você estar liberando Galera Eu não decidi ainda O que eu vou liberar Eu vou dar um corte Vou pensar bem aqui No que eu vou liberar E já volto Pra mostrar pra vocês Beleza? Guardem aí Bom galera Voltamos aqui Eu já decidi O que eu vou escolher Aqui Cara Eu vou escolher O oportunista Cara Eu estava muito indeciso Entre o oportunista E uma arma Que é a M8A7 Mas M8A7 Ela estava muito boa E recentemente Ela recebeu um buff Que deixou ela melhor ainda Então eu acho Então eu acho Que ela vai ficar muito OP E os caras vão acabar Nerfando E ela vai acabar Ficando uma porcaria Então eu vou optar Dessa vez aqui Estar escolhendo O oportunista Então vamos desbloquear Ele permanentemente Beleza? Bom Nessa parte Era isso Agora eu vou mostrar Pra vocês O que que muda Só tinha alguns inscritos Perguntando como é que estão Meus stats Está assim Eu estou com o KD De 2,16 O de vitória Está bem baixo Pelo fato de jogar solo Acabo pegando o time Bem ruim E a pontuação por minuto Cara é impressionante No BO2 Por exemplo A pontuação por minuto Era 400 Quase 500 E aqui no Black Ops 3 Está 286 Cara Achei que está muito baixo Mas não sei O que que está acontecendo Vocês podem ver ali Que eu estou com 2.700 baixas Apenas Consegui pegar o prestígio Com poucas kills Bom Isso aqui não interessa Então vamos embora Bom galera O que que muda Aqui agora Além de você Perder todas as suas armas Que você já tinha liberado Igual no BO2 Você não perde Os anexos Cara Os anexos Você não perde A arma que eu mais joguei Foi a KN44 Então vou começar Desde o primeiro prestígio Com todos os anexos Vocês podem ver Que eu estou no prestígio 2 Já dela aqui As camuflagens Também continuam A mesma coisa Eu estou falando isso aqui Porque quem jogou MDAB3 sabe Que quando dava prestígio Perdi tudo Perdi tudo mesmo Camuflagens Então Estou mostrando para vocês aqui Que você não perde De nada Cara A única coisa Que você perde É as coisas mesmo Que tem que liberar Com os levels Novamente E está aqui O meu oportunista Liberado Gurizada Bom cara O vídeo de hoje Era esse Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like Favorito Para ajudar a iniguação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Deixar um desse vídeo E a pergunta agora Pergunta final Vale ou não a pena Dar prestígio Sim cara Vale a pena Principalmente Se você começa Jogando com essas armas Aqui Por exemplo A KN Você praticamente Não perde nada Você vai voltar Com todos os acessórios As vantagens Aqui Depois que você Dê alguns prestígios Você vai poder Escolher todas As que você usa Eu por exemplo Aqui na primeira Acabo usando O sobrecarga Também gosto de usar Então no próximo prestígio Eu posso liberar isso aqui Você pode liberar Sua arma também Se você gosta De uma arma alta Então vale sim a pena Não tem porque eu falar Se vale a pena ou não É começo do jogo Todo mundo quer chegar No prestígio máximo Então dê o prestígio Eu falei pra vocês A minha opinião Do que vale a pena Você liberar Você escolhe bem E faz o seu prestígio aí E bora lá gurizada No mais era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau